Silvinho, boa noite. Rodrigo Vessoni do Portal Meu Timão. Você fez a primeira substituição apenas aos 64 minutos. E mesmo assim, após a expulsão, para corrigir o problema da expulsão do Fagner. Eu queria saber por que a demora para substituir, depois do primeiro tempo completamente dominado do seu time, por que não tentar nada no intervalo, mudança de esquema ou mudança de jogadores. O que você pensou que poderia ser diferente no segundo tempo? Obrigado. Vamos lá, é rápido. Eu também não gostei do primeiro tempo, não gostei da performance, insatisfeito com tudo. Porém, eu tenho que tomar um cuidado para tentar potencializar o time e não piorar. Nós tínhamos algumas alternativas, não é que tínhamos muitas, e nós sabíamos que o adversário ia colocar esses 20 metros mais para trás. A entrada possível do Gabriel no time, como depois foi, e a gente conseguir remanejar o Arauz para um dos dois lados. Nós tivemos um começo do segundo tempo um pouco melhor, também em decorrência muito que o adversário voltou. Eu sou bastante consciente disso. Não é só de uma melhor performance nossa, mas também que o adversário diminuiu as suas linhas, baixou um pouco, e porque gosta de jogar, inclusive, em transições e o fez. Nós tentamos o Arauz aberto, depois uma outra substituição, mas volto a dizer para você, com 18 minutos de expulsão, nós tivemos aí muito mais dificuldade. Inclusive, as mudanças, elas estavam em nós nos metermos na eliminatória e no jogo com um gol, mas, obviamente, está preocupado porque a gente pudesse manter o resultado o mais próximo possível daquilo que é até o empate, mas nós tínhamos dificuldade para fazer o primeiro gol. Isso levou a poucas substituições, enfim, inclusive em bloco, porque nós precisamos, a partir dali também, entender que com a menos você precisa fazer mais substituições. O Gustavo estava cansado, foi até o fim, o Ramiro já estava nas últimas. E isso muda um pouco o plano de estratégia. E isso muda um pouco o plano de estratégia.